Estou aqui no shopping Curitiba, e esse shopping é o único que tem a caixa eletrônico de Bitcoin E eu vou tentar fazer um saque aqui e mostrar pra vocês, porque é uma coisa muito diferente, né? Achei esse shopping aqui muito legal, olha que bonito Esse aqui que é o caixa eletrônico do Bitcoin, Coin Cloud, Bitcoin ATM Eu estou aqui nas lojas americanas esperando Porque assim, quando você pede o dinheiro lá, eles demoram um tempo pra fazer a análise do blockchain das moedas que você vendeu Aí leva um minutinho, daí como eu cadastrei o meu celular, eles vão mandar um SMS pra mim na hora que tiver disponível o dinheiro pra eu ir lá pegar Eu estou fazendo esse teste da Bitcoin porque o meu namorado mandou dinheiro pra mim, dos Estados Unidos E quando a gente manda por Paypal ou Western Union é muita taxa, tipo, muito dinheiro se perde na transação, sabe? E a gente está fazendo esse teste dessa vez por Bitcoin pra ver se é mais vantajoso Até o momento está sendo, né? Vamos ver pra concluir o processo Eu acho essa loja da Lusitânia um luxo Eu ainda vou gastar milhões aqui Então, estou indo lá retirar o meu dinheirinho Que foi concluída a venda das Bitcoins Porém, houve um problema Que parece que eu não posso tirar todo o Bitcoin que eu tenho na minha carteira Eu tinha pedido pra tirar tudo E foi disponibilizado pra eu tirar R$150 Lembra que eu tinha pedido R$200? Então foi isso Então eu fui lá, né? Tirar o dinheiro no caixa eletrônico Mas assim, antes de ir, eu assisti muitos vídeos pra entender como faz Porque eu nunca tinha feito isso E assim, nenhum dos vídeos falaram sobre a taxa que você paga Então eu não tinha noção nenhuma de quanto paga De R$200 que eu fiz a ordem pra tirar Eu pude tirar R$150 Só que esses R$50 que não chegou Ele foi descontado Enfim, né? Foi só um saque teste pra ver se valia a pena ou não Eu não sei ainda se vale a pena Eu vou fazer umas contas aí Que nem eu falei, eu tinha testado Paypal e a taxa é muito alta Então eu preciso fazer as contas ali pra ver se realmente faz vantagem Quando você transfere o Bitcoin de uma carteira dos Estados Unidos Pra uma carteira do Brasil, no caso, meu namorado transferindo pra mim Você não perde dinheiro na conversão e nem nada Eu acho que assim, a diferença deu R$1 Sério, R$1 Só que assim, a taxa ali pra você vender o Bitcoin Pra daí você Tirar o dinheiro Assim, eu não sei Porra, de R$200, R$150, sabe? Outra coisa, não sei se isso é meio óbvio Pra falar ou não Mas assim, a Coinbase, ela tem dois aplicativos, tá? Ela tem o aplicativo do Trade Lá que você compra os Bitcoins e tudo mais E ela tem um aplicativo pra carteira Eu usei, lá no caixa eletrônico, o aplicativo da carteira Porque ele tem a opção de você escanear o código Eu não sabia, por isso que eu tô falando essa informação Então eu vim aqui só concluir o assunto lá do resgate dos Bitcoins Primeiramente falando sobre a taxa do CoinCloud Eu mandei uma mensagem pra eles pra perguntar Porque eu pesquisei e não achei nenhuma informação sobre E a taxa deles é 20% do valor que você tá retirando 20% do valor que você tá retirando E pesquisando no YouTube Eu achei um vídeo explicando como transfere dinheiro Da Coinbase para o Paypal Mas eu apliquei pra minha situação E eu já vou explicar como que foi Sim, através de um aplicativo chamado Camoney Você consegue pagar boletos Utilizando os seus Bitcoins, tá? Eles cobram uma taxa de 3% apenas 3% do valor que você tá pagando do teu boleto Comparando com o desconto que eu tive no caixa eletrônico O valor que eu descontei agora foi um valor muito acima Daqueles 200 reais do caixa eletrônico E a proporção foi... Cara, a taxa é muito baixa, assim 3% No vídeo ele ensina como você transfere o dinheiro da sua carteira para o Paypal Mas como que eu fiz? Eu tenho conta no Inter, no Banco Inter Então eu criei um boleto no Inter Aqueles boletos, depósito por boleto Na segunda-feira Paguei o boleto segunda-feira pelo Camoney E hoje, quarta-feira Foi compensado e o dinheiro tá na minha conta Quando o boleto tava demorando pra compensar Eu tava até pensando Meu Deus, eu caí no golpe Caí no golpe Caí no golpe Mas não caí no golpe, gente É confiável Deixar aqui no box de informações O meu link de indicação Tanto pra você abrir uma carteira de criptomoeda na Coinbase Quanto pra você abrir uma conta na Camoney Pra você fazer essas transações Esse vídeo não é um publi Não estou ainda fazendo publis Mas assim É realmente a melhor forma até agora Que eu vire e receber dinheiro do exterior Se eu achar outras formas Eu vou mostrando aqui pra vocês Eu vou testar o Wise Um dia, não testei o Wise ainda A primeira opção que eu testei Foi o caixa eletrônico Não recomendo Super recomendo a Camoney E vamos ver, sei lá Futuramente o Wise Então a dica pra vocês Que estão pesquisando formas de receber dinheiro do exterior E também, assim como eu Também tiveram um problema com O dinheiro que se perde ali nas transações Fica essa dica Compartilha com quem também Você sabe que está passando por esse perrengue aí Do câmbio Muito obrigada, pessoal Por estarem assistindo o meu canal Estou gostando muito de fazer vídeos aqui Tudo que eu vou vivendo Eu quero mostrar pra vocês Estou com cheio de ideia na minha cabeça Aqui pra conteúdo Pra esse canal que eu estou amando fazer E é isso, pessoal Um grande beijo Obrigada por terem assistido E até a próxima Obrigada por terem assistido Obrigada por terem assistido